De acordo com pesquisa da MobiAuto, a Zan Renomaster é a campeã de valorização dos modelos 2021 de seminovos. Em pesquisa exclusiva realizada pela equipe da MobiAuto, a Zan Seminovas modelo 2021 do mercado nacional possui uma verdadeira campeã de valorização, a Renault Master. O levantamento foi feito na comparação de preços das 16 ações mais procuradas entre o primeiro quadrimestre de 2021 e igual período deste ano, incluindo Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter e Fiat Ducato. Quando usada, a Renault Master repete a performance das ações zero quilômetros. Em 2021, somando-se mais variadas ações de furgão, chassi e passageiros, a Master emplacou 9.672 unidades, seguida pela Sprinter, 5.837 unidades e pela Ducato, 2.934 veículos. Recém-adquiridas era o quilômetro pelos compradores durante o ano de 2021, as que foram logo colocadas à venda no mercado despontaram como opção a fim de suprir a ausência de unidades novas. Com isso, elas valorizaram muito acima da média do mercado, que foi de 23,5% e colocaram seis modelos com percentuais acima desse patamar, sendo que a venda Renault arrebatou quatro posições. Um Sprinter e um Aducato completam a lista das seis ações mais valorizadas do país. A campeã de valorização foi a Renault Master 2.3 16 válvulas DCI L1 H1 Furgão, com 33,41% de alta. Segundo a Mobi Auto, como houve falta de modelos zero quilômetros, esses compradores migraram para os seminovos, o que explica essa valorização acima da média de mercado. Dos dez modelos mais bem colocados no levantamento, a Renault Master emplacou seis ações, tendo o furgão e a versão passageiros mais valorizadas no mercado, respectivamente na primeira e na segunda posições. A Ducato encaixou três ações no Top Team, com o mérito de incluir o chassi com a maior alta na nona posição. E a Mercedes posicionou-se numa ótima terceira posição, mas trouxe uma única versão. De acordo com a Mobi Auto, há algumas justificativas que explicam esse desempenho das ANS, começando pela falta de componentes nas linhas de montagem no decorrer de 2021, o que também impactou na valorização desses veículos seminovos para uso profissional. Mas não foi o único fator. Essas ANS nas ações chassi e furgão pertencem ao que o setor de logística chama de última milha, isto é, o veículo que apanha os produtos nos centros de distribuição dos aregistas e realiza a entrega na casa dos clientes. E o e-commerce passou por um boom nos últimos dois anos, o que intensificou a procura por esses veículos. Legenda Adriana Zanotto